Legenda Adriana Zanotto Und nun, verehrte Zuschauer, ringfrei für Burbe, naturidentische Abweichungen Als Hauptdarsteller und Drehbuchautor Und nun, verehrte Zuschauer, ringfrei für Untertitelung des ZDF, 2020 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 Então podemos ser feliz. Ou vocês podem ser. Mas você pode dizer isso. Muito obrigado. . 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 Então, assim é. Então, aqui. E agora, aqui, a arte na Santa. E esse é meu Dada-Kriegão. Eu fiz um o que você não tem. Sevemos com o meu dedo. Nós também fizemos com. Vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem, vocês estão bem. Vocês estão bem. Eu acho que é totalmente igual. Eu acho que é muito igual. Eu acho que é muito legal. Eu acho que o público é um sucesso para a concurrença. Nós não podemos ir. A tinta, não era uma exposição. Não é uma exposição. Nós temos a tinta com a voz. Nós temos que ter um somente. Não, 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 não. E aí Então vamos lá O que é isso? Não, não. O que são os outros? Eles foram comer carpa. Então... Então... Filma os nossos espectadores aqui. Eu tenho já. Eles estão já fãs. O que é isso aí? Obrigado. 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 Obrigado.